Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo, quinta-feira 5 de agosto, agora são 14 horas, neste momento a nossa bolsa está em alta de 0,3% e o dólar hoje vale R$ 5,17 com queda de 0,2%. Ontem o Copom elevou a nossa taxa básica de juros, a Selic, em 1%, assim como já era aguardado pelo mercado e o comitê não descartou a possibilidade de haver um outro aumento nessa proporção em sua próxima reunião. Pessoal, nesse momento as ações da Petrobras são negociadas a R$ 29,24 com alta de 9,5%. A companhia reverteu um prejuízo de R$ 2,7 bilhões no segundo trimestre do ano passado em um expressivo lucro de R$ 42 bilhões no segundo trimestre deste ano. Os números foram fortes, acima das expectativas do mercado e alguns destaques foram a forte redução da dívida bruta da empresa e também o anúncio do pagamento de cerca de R$ 31 bilhões para os acionistas. Esse pagamento será feito em duas parcelas, a primeira delas no valor de R$ 21 bilhões, que tem a data com agora no próximo dia 16 de agosto. A empresa vai pagar cerca de R$ 1,60 por ação. Diante desse resultado bastante positivo, o Itaú reiterou a sua recomendação de compra para as ações com preço-alvo em R$ 38,00. As ações da Oi são negociadas a R$ 1,17 com queda de 1,6%. A companhia comunicou hoje que a sua unidade de fibra ótica deixará de ser denominada de Infracol e agora se chama Vital. A empresa se define como viabilizadora de uma rede de alta velocidade para operadoras e provedores de internet, permitindo a otimização dos investimentos e a expansão dos negócios com rápida entrada no mercado. A Vital já nasce provendo infraestrutura para as principais operadoras de telecomunicações do Brasil, conglomerados internacionais e mais de 260 provedores regionais de todo o país. E para a gente poder finalizar, as ações da UIS são negociadas a R$ 17,84 com alta de 4,9%. A empresa fechou um acordo com a Caoa Seguros para uma parceria comercial com prazo de vigência de 12 meses. A parceria se dará com a comercialização, distribuição e divulgação de produtos de seguridade na rede de concessionárias de veículos automotores do Grupo Caoa, de maneira presencial e remota, de produtos de seguro dos ramos de danos e também de pessoas. Segundo a companhia, a carteira de clientes desta parceria será constituída não somente pelos novos clientes que forem chegando, mas também por aqueles que renovarem as suas apólices. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para o Edson Silva, o Paraense na Web, o José Dirlei, o Ayrton Barbosa e também para o Renan Passini. Muito obrigado por assistirem até aqui, uma ótima quinta-feira e bons investimentos, galera!